Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós temos aqui dois jovens convidados que vêm nos falar sobre a arte de interpretar. Nós recebemos hoje Rodrigo Oliveira e Diego Nunes, que vêm nos apresentar a Companhia Curienista de Teatro e vêm nos falar sobre peças, sobre teatro, sobre espetáculos, sobre, enfim, a arte como uma forma de aprender, uma forma de ensinar e uma forma de se divertir também. E uma forma também de ganhar a vida. Sejam muito bem-vindos, meninas. Obrigado. Bom, Rodrigo, vamos começar por você, Rodrigo. Tá bom. Como é que é essa Companhia Curienista de Teatro, né? Vocês querem, vamos começar pela Companhia, vamos começar como formou a, como que vocês se juntaram? É, tudo está muito ligado. A Companhia, ela nasceu com, tem uma outra moça que não está presente aqui, que é a Luana, Luana Manso, ela trouxe a ideia, ela já trabalhava com uma companhia que chamava Habitat inicial. Sim. E nós, a vida nos levou até lá e acabamos ajudando ela, trouxemos a companhia realmente pro lado profissional, porque ela estava até então, a companhia era considerada amadora, a gente falou, não, vamos tentar conseguir um espaço e montar uma companhia sólida e foi o que aconteceu. Então, a companhia tem três anos, mas de um ano e meio pra cá que ela se profissionalizou. Então, hoje nós temos um espaço próprio lá na freguesia do O, que é o Teatro Escola Habitat. Então, pra não deixar essa história esquecida, a palavra Habitat, que significa a casa que habita a arte, levamos com o nome do teatro. É um pequeno teatro que cabe em média 40, 45 lugares. E a companhia curionista, ela surgiu da necessidade de cura. É que nós acreditamos que a arte, ela tem o poder de curar. Hum, é certo. E como a arte, ela tem muita ligação com a espiritualidade, nós tivemos muito contato com a mediunidade em termos de realmente conversar com espíritos. É uma companhia que tem muitos médiuns em trabalhos. Então, cada ator tem uma mediunidade específica e a gente acaba atraindo muito isso. Então, tem o Diego, tem a Luana. A Luana faz psicografias. O Diego também lida com coisas espirituais, no tipo de, sabe, as pessoas místicas de cristais. Ele tem um envolvimento muito grande com isso. Principalmente lidando também com a parte de intuição. Sim. Conseguiu intuir bastante. Eu tenho mediunidade de transporte, trabalho muito. Já tive vários cursos relacionados a isso. Me preparei também em Campinas, no Centro Espírita de lá. Tem o Allan Kardec em Campinas. E assim, de repente, nós se vimos com uma missão. E foi entregue isso de uma forma espiritual. Então, começou a ter algumas incorporações específicas de espíritos amigos. Psicografias em centros espíritas, porque nós corremos atrás de informação, com esse cuidado. Fomos até o Centro Espírita Noel, aqui em São Paulo. E lá tivemos, dentro do próprio centro, uma psicografia. Tanto do meu pai, nas psicografias, quanto também de um espírito, amigo, falando dessa missão. E daí surgiu a palavra curanista, que quer dizer a doutrina que cura através da arte. Então, nosso espaço, temos, assim, muito orgulho de chamar de um Centro Espírita das Artes. Ah, muito bom. E a energia, quando você chega lá, você que já esteve lá nos prestigiando na Hora do Caos, a peça, é uma energia muito espiritual, nesse sentido. Porque é uma união, hoje nós temos em torno de 40 a 50 atores na casa. Todos os atores contribuem com o espaço, porque é um espaço alugado, mas em prol eles pagam uma quantia, eles são associados à casa. Temos um curso de teatro, que é diferente, é porque chama-se curso de teatro circular. A pessoa pode entrar em qualquer mês, porque é feito por mês, por módulo. Ah, eu achava que você levava os cursos em vários lugares, não. Nós é que podemos entrar em qualquer etapa. Em qualquer etapa. Ele é modular. E, assim, as pessoas, além de nós passarmos esse conhecimento que foi nos dado da arte em si, nós também tocamos muito na reflexão humana, porque todas as nossas peças, elas tocam nisso. Então, é muito bacana essa ideia. E a formação de vocês é para teatro ou não? Inicial não. A primeira, não. Mas a gente foi se desenvolvendo nessa área, principalmente depois da formação inicial, né? Eu, no caso, sou farmacêutico. Ah, que interessante, né? Então, vocês têm a profissão de vocês, né? De dia vocês têm uma profissão, de noite vocês fazem teatro, é isso? Mais ou menos, né? Eu sou administrador, de certa forma eu utilizo isso para o teatro também. Mas é um pouco diferente mesmo. O começo foi diferente, depois nós ingressamos em cursos de teatro, começamos a se especializar na área, conseguimos a profissionalização com o Ministério do Trabalho, o DRT. Trabalhamos para que todos da casa tivessem essa estrutura também para garantir um curso de teatro com qualidade, peças com qualidade aceitável no mercado. Então, foi bem... Então, mas vocês tinham o dom, então? Vocês tinham a vontade de fazer teatro? Ou isso foi sem querer? Acabou... Foi aquilo que o Rodrigo estava falando no começo, que a nossa união foi totalmente num acaso, vamos dizer assim. A Luana tinha companhia, o meu primo se apresentou num espaço que ela ensaiava e eu fui assistir ele, me interessei e quis fazer parte. Já conheci o Rodrigo, convenci ele a ir comigo e acabou surgindo tudo daí. Ah, interessante. E a partir disso a gente foi testando, experimentando, montando as nossas peças, descobrindo o nosso método mesmo de fazer teatro, que surgiu a Companhia Curanista. E a gente passa esse método para os nossos atores. E aos poucos esses atores, conforme a gente vai vendo, que eles já compreendem como que a gente quer trabalhar com a arte, que eles já estão mais próximos da gente, eles vão sendo professores também no nosso curso. A gente vê com eles se eles têm interesse, se eles têm essa vontade, além de atuar, de também poder passar o conhecimento que eles têm para frente e convida eles para dar aula no nosso curso também. Cada um na área que se desenvolve mais. Certo. E qualquer pessoa pode ir lá fazer o curso. Não precisa ser alguém que já tenha... Por exemplo, eu não tenho o dom, mas eu tenho vontade. Sim, porque o teatro... Eu vou lá e vou aprender. O teatro, ele não é feito para profissionais, no sentido de pessoas que nasceram para fazer aqui no teatro, ele surge. Eu, por exemplo, eu era administrador. Quando o Diego me levou para se envolver, eu quase desci do metrô. Eu falei, não, eu vou descer aqui no paraíso. Não vou. Aí ele me puxou. Eu me encantei pela arte. Eu não imaginei que eu... Eu amo dirigir. É uma coisa que eu adoro. Você é administrador, você sabe bem organizar. E quando eu fui apresentado para uma direção teatral, eu me encontrei. Ah, é certo. Então, hoje eu sou mais um diretor do que um ator, porque quando é para montar, o prazer de você ver algo ser construído no palco é único. E, assim, é isso que o curso traz. Você, às vezes, tem uma vida muito corrida, não tem uma válvula de escape, ou é muito tímida, ou apenas quer se conhecer, conhecer um pouco do mundo através das artes. E o curso vai te trazer esse norte. Nós vamos continuar falando já já, tá bom? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.